Linda madrugada, te vi conversando Cheia de alegria, de satisfação Desparou meu peito, compasso imperfeito Fiquei contronando minha emoção Palco iluminado, você do meu lado Um sorriso aberto a me cativar Pura fantasia, singela magia Fiquei encantado pelo brilho desse olhar Vou me deixar levar, pelo desejo de provar Teu beijo e sonhar Até o dia clarear, com teu jeito assim Me viver feliz Cigana, me faz tremer, confesso Vem me enfeitiçar Se puder, joga as cartas e diz Se é destino, desatino Voltar a me apaixonar Linda madrugada, te vi conversando Cheia de alegria, de satisfação Desparou meu peito, compasso imperfeito Fiquei controlando minha emoção Palco iluminado, você do meu lado Um sorriso aberto a me cativar Pura fantasia, singela magia Fiquei encantado pelo brilho desse olhar Vou me deixar levar, pelo desejo de provar Teu beijo e sonhar Até o dia clarear, com teu jeito assim Me viver feliz Cigana, me faz tremer, confesso Vem me enfeitiçar E se puder, joga as cartas e diz Se é destino, desatino Voltar a me apaixonar Cigana, me faz tremer, confesso Vem me enfeitiçar E se puder, joga as cartas e diz Se é destino, desatino Voltar a me apaixonar Até a próxima O que é isso?